É o seguinte, a 4-3-3 tem sido a pelona, então vamos ver se ela vai nos ajudar, começando com o Modric aqui em 93, não é uma má escolha. E aí temos o Drogba, brilhou já aqui em alguns momentos, ele é bom na cabeçada, cruza na cabeça dele e vai ser gol. Já na direita temos a Diany, início até que promissor, mas a gente quer o Ronaldinho Gaúcho, será que a gente vai conseguir hoje? Conseguimos o Ronaldinho Gaúcho, mas não é esse. E agora? Vamos pegar o Ribéry e vamos torcer para parecer o Ronaldinho Gaúcho que a gente está sonhando. Vamos lá, uuuuh, Roder 95, 4-3-3 está abençoada, Doni Hei tem abençoada essa tática. E agora tem uma queda normal aqui, vamos pegar o melhor deles, que é esse cara. Agora aqui o momento patrocinador, mas lembrando, é para maiores de 18 anos, se você não tem 18 anos, você é obrigado a pular essa parte desse vídeo aqui, beleza? Vamos aqui com o Crash 2, eu estou com 3,262, tá? Na verdade 2,862, porque eu botei 400 para entrar nessa rodada aqui. E ele já explodiu, eu ia falar para vocês como funciona e vou falar agora. Basicamente, vocês têm que retirar antes do foguete explodir, tá? Já botei mais 400 aqui. Mas lembre-se, sempre muita consciência, eventualmente você vai ganhar, mas você também vai perder. O foco aqui da plataforma é entretenimento, gente, beleza? Eu poderia retirar aqui e já teria recuperado da primeira rodada. Estou confiando que ele ia subir um pouquinho mais e acabou explodindo em 2.21. Vamos de novo. Lembrando que eles têm suporte 24 horas, então qualquer problema que vocês tiverem com a plataforma, vem aqui que eles vão ajudar vocês, vai? Não está dando bom para a gente. Não estamos com sorte. Não estamos com sorte. Por isso que eu falo para vocês, sempre muita consciência. Bora. Partiu. O importante também é falar para vocês que a plataforma aceita depósitos de apenas 1 real via Pix, deixando simples e rápido. E o saque também via Pix, tá? 2x, boa. Vamos para o 3x. 3x, boa. Pode passar mais com 4, será, mano? Ó, boa. Estou deixando porque eu acho que vai chegar no 5, hein? E caramba. Acabei retirando, mas ó, o foguete continuou. Caramba, mano. Acabei retirando. Terminamos com 4,238. Ele estourou no 7,93. Bom, vou ficar por aqui. Fiquei feliz. Estou bem com isso aqui. E lembrando a todos, tá? Tem depósito via Pix, o que fica simples e rápido. Lembrando mais uma vez, aí se você usar o cupom CLUK, você tem um bônus de boas-vindas, caso seja um usuário novo, tá? De até R$1.000 e também 40 rodadas grátis nos jogos originais da plataforma. Você pode usar também a plataforma no celular e no PC. Então, pecado dado para vocês. Por enquanto, o time tudo acima do 90, tirando aí o último volante. E continuamos bem na zaga. Peguei o Yashin. E agora poderia vir o Maldini, né? Ó, vou pegar o Renard, que é a melhor deles. Será que vai vir o Theo Hernandes Dott pra gente? Um Roberto Carlos? Nada disso. Vou pegar a baixa. E na direita, simplesmente... Felipe Lann... Ai, com o Tote. Ele é bom, esse Lann. Ele é bom demais, pra falar a verdade. Cara, o time titular já saiu bom, tá? E aí tem o Black aqui, ó. Mano, o time titular, bom demais. Daria pra ir pro jogo? Daria pra ir pro jogo, mas a gente sempre quer mais, né? Então vamos ver se a gente tem sorte no banco de reserva. Começamos com sorte. Vamos usar Urps, mas eu acho que eu vou de Peter Cech. Tenho mais confiança nele, né? Então bota aqui o Peter Cech pra agarrar pra gente. Preciso de um lateral esquerdo melhor, se possível. A baixa até que é boa, mas a gente tem cartas bem apelonas pelo lado. O Roberto Carlos é um deles. Aí vem pelo lado direito, né? Donniei parece que faz de boba, mas... Tudo bem. Deixa eu ver um negócio aqui. A gente pode botar o Felipe Lann de lado esquerdo. Agora ficou bom, Donniei. Esquece que eu falei. Pronto, agora ficou lindo. Nossa, a linha defensiva tá maravilhosa. É um volante mais qualificado e pronto. Aí, ó. Hum, esse draft tá lindo. Esse draft tá lindo. Mano, tá coisa linda da Donniei. Só falta vir o Ronaldinho. E eu não reclamo de mais nada. Se quiser mandar um atacante melhor que o Drogba, também não reclamo. Sempre pedindo, né? Aí, ó. Crespo. Eu não testei o Crespo ainda, hein? Eu não testei o Crespo. Mano, tá vindo muito futuro crack, velho. Na verdade, muito. Veio dois, né? Porque tá vindo muito icon, na verdade. Tá vindo muito icon. Assim, o Crespo é só 89. O que dá uma tristeza, né? O Crespo poderia ter um 92, vai. Essa cartinha dele é boa, mas o Drogba até melhor. Eu botei ele lá, mas... Depois eu decido quem vai ser o titular. Temos Benzema e o Som. Aqui a gente vai de Benzema. Cara, e o Ronaldinho não vê mesmo, hein? Não peguei a cartinha dele em 94. Mas, por enquanto, ele também não apareceu aqui de novo. Marta, interessante. A Marta joga de atacante. Não vai ter vaga. Tem o Eusebio, mas o Cruyff é o Cruyff. 95. Com licença, né, mano? Essa carta dele aqui é um absurdo. E aí? Eusebio... Uh... O Donniei deu uma turbinada no draft. Tá animal, mano. Tá animal o draft. Que timaço, filho. Que timaço. Agora vai ter a queda. Não é impossível ficar tão bom assim, né? Se eu tivesse pego o Ronaldinho Gaúcho, a gente teria o ataque ainda melhor. Só não peguei na esperança de conseguir a cartinha dele. Ah, vamos fechar com 78 aqui mesmo. Olha, falar pra vocês, hein? Quase deu um 93, mano. Foi por pouco. Foi bem por pouco mesmo, hein? Quase fechamos com 93. Mano, o time ficou show. Temos esse Petit, que eu não testei ainda. Ele joga de zagueiro também. Deixa eu ver se eu tenho outro volante. Nem vi, né? Então, pior que não. Se eu tivesse um volante mais qualificado, eu poderia botar ali na zaga. Até na lateral esquerda, né? E trazer um volante ali mais brabo. Mas, no fim, a gente ficou com a Renara aqui mesmo. Então, ela vai ser a zagueira e o Petit e o volante. Tem esse Crespo, que eu não testei ainda também. Vamos começar ali de time titular? Vou botar. Faz o seguinte, então. Só pra gente ganhar entrosamento, vamos começar assim. Um time assim. E aí, se eu pegar o Paco Lopes, a gente fica com o máximo de entrosamento. 33 e 92. Outro time. Mano, absurdo. O draft tá muito doido. Tá num momento muito bom. Vamos ver o time dele aí. Time interessante. Bem interessante. E de Icon também. Corre o Berri. Cruzamento. Cruzeiro. Nossa! Rapaz, começamos daquele jeito hoje, hein? Não comecei tomando gol. Milagre. Que jogada, hein? Foi de um lado pro outro e o Cruyff apareceu pra cabecear. Tomar já. Olha isso. Dois na marcação. Possível ficar com a bola. Ah, não. Eu vou tomar gol. Vou tomar gol. Vou tomar gol. Inacreditável. Inacreditável. Dois na marcação. Veio que a bola ficou grudada com o Puskas. Aí depois ele foi correndo reto ali, que ninguém chegou junto. Olha lá. Olha lá. E a gente... Piada, né? Vai embora. Vai embora. Vai embora. Tem espaço de sobra pelo lado. Tá procurando a jogada. Foi jogada. Tirou na hora, mano. A galera perde o chute. Olha o Berri. Ai. Pensei que ia ser gol, mano. Foi jogada, hein? Bolão. Dá pra chegar. A bola chega. A chance é boa. Ai. Berri. Muito forte. Muito forte. Gol perdido. Olha o Puskas. Boa. Pegou bem o Peter Tchek. Bola nas costas. Boa. Tirou na hora, hein? Lá no meio, ó. Vai. Vai. Nossa, golaço do Berri. Golaço do Berri. Classe, mano. É isso. 2x1. Ele dominou bem. O goleirão estava saindo. Ele tira bem. Fiz uma loucura, hein? Vamos para o segundo tempo. Eu botei o Crespo e tirei o Modric. E com isso eu botei o Cruyff do meio campo. Pra gente testar esse Crespo aí, futuro craque. Vai embora, Berri. Dominou. Nossa, monstruoso. Monstruoso. 3x1. O Riberri vai jogando muito. Vai lá comemorar, vai. Isso aí, Riberri. Isso aí, Riberri. Lançamento do Free in Pong foi absurdo. O Crespo bateu. Nossa, que defesa foi essa, mano. Mas cantei. Bola mais no meio. Crespo. Ele é bom na cabeça. Tem isso. Novo. Vai procurando ele. Nossa, defesaça. Novo bola nele. Se acerta. Isso é perigoso. Peter Cech saiu. Boa. Cuidado, cuidado. Cuidado. Peter Cech salvou. Cuidado. Cuidado de novo. Boa. Ô, louco. Ô, louco. Pode mandar pro chuveiro, gente. Nem o cartãozinho. Beleza, né? Jogada, pênalti. Aí caiu no golpe da Graham. Caiu, já era. Ela deu uma sambada na frente ali. E agora o Cruyff tem a chance. Ih, rapaz. Pega lá, meu goleiro. Pega lá, meu goleiro. Pega lá. 4x1 pra fechar o caixão. Pra fechar o caixão. Cruyff jogou muito. Jogou muito. Jogou de atacante, meio campo. O nosso time tá incrível, mano. E o nosso adversário acabou desistindo. Tomou gol quase no finalzinho. 88 minutos de pênalti. E com isso, ele pegou o caminho dele. 11 finalizações contra 5. 62% de posse de bola contra 38. Foi um amasso, tá? Foi um amasso, um jogaço aqui do Ribéry, ó. O Cruyff também foi bem. Mais um draft daquele jeito, mano. Tão quase batendo 93, hein? Já fica ligado que o 93 vai chegar. Tamo junto e até mais. Obrigado.